E é uma pena a gente não ver ninguém da esquerda aqui, praticamente ninguém veio hoje. Eu vou explicar por quê. Porque, na maioria dos casos, eles não gostam da iniciativa privada. A especialidade deles é prometer coisas gratuitas. Prometem, mas não entregam. A saúde é grátis, mas não tem leitos pra todo mundo. A educação é gratuita, mas sem qualidade. O cenamento deles é básico, deveria ser pra todos, mas não chega pra 100 milhões de pessoas. Se depender deles, tudo é gratuito, mas nada funciona. Com uma diferença, né, secretário? Que nada é gratuito. Nós brasileiros nunca pagamos tantos impostos. De cada 100 reais que a gente gera de riqueza, que a pessoa ganha de salário, 37 vai pro Estado. Ou seja, a gente paga muito pra não receber um serviço. E o pior, a gente paga duas vezes. Por quê? Porque a gente paga pelo serviço público que a gente não tem e a gente é obrigado a contratá-los no privado. Isso, quem diz, não sou eu. São os números. É só a gente olhar. Num país da saúde gratuita, 50 milhões aí usam planos privados. Num país da educação, do Estado, que deveria ser gratuito, 25% estão nas escolas privadas. Num país do transporte estatal, muitas pessoas vão de carro, porque não dá pra confiar no transporte estatal muitas vezes. Eu duvido que qualquer deputado, principalmente esses que são contra a privatização, que são contra o mercado privado, eu duvido que eles tenham os filhos deles nas escolas públicas. Eu duvido. Se tiver uma minoria, pra não dizer que nenhum tem, eu duvido que eles utilizem o SUS. Não utilizam. Utilizam serviços privados. Então é isso. Prometem muito, prometem tudo de graça, mas não conseguem entregar. A única solução vai ser com uma parceria com o setor privado, pra que eles possam nos ajudar a investir, pra que eles possam nos ajudar a levar os melhores serviços pra população.